O leito não quer falar não O blog da série, as redes sociais, olha só Uma loja de celulares que foi arrombada O suspeito está aqui, a polícia militar O comando aí da polícia militar foi acionado O grupo Aiga da polícia militar Com o velado da polícia militar Fizeram um trabalho aí, tá bom, de investigação E chegaram aí, nesse momento Sarin Laíres, mostra pra gente aqui só O que foi encontrado aí Olha só, os aparelhos, o celular Olha só o tanto, a loja arrombada A mercadoria está aqui Também teve uma arma branca, Sarin Laíres Sargento, a polícia militar sempre fazendo um bom trabalho De investigação pelo velado O grupo Aiga em ação E a polícia militar com mais esse trabalho aí De chefe, a equipe veio dar o apoio, né, pro Aiga Com essa atuação do SI, essa ocorrência, né E como foi monitorado, o rapazinho foi reconhecido pelas câmeras de segurança E a fraude principal, os produtos que foram recuperados do forno Onde foi essa loja? A loja é o Cell Center A loja é da loja do cidade do Rio Muito bem, tá aí, olha só O produto aqui, tá aqui Uma faca também apreendida O grupo Aiga Escadão Aiga aí da polícia militar Com o serviço velado Investigação feita Pra chamar, tá aqui Qual o seu nome? Cleiton Cleiton Tá sendo acusado de ter roubado uma loja de celular O que você tem a dizer? É, o que eu tenho a dizer é que a faca é da mulher cortar a carne lá em casa E esse chefe lá, velho, aí Eu não tô de filho, não apareceu ele, não Você mora onde, o Pedro? Moro bem aqui na Tiocio Cruzinha, aqui perto da quadra, aqui Só eu e minha mulher É, né Suspeito de ter contado aí, as pessoas viram na câmara Eu pensei que era minha mulher que ela saiu pra pedir uma comida Ela saiu pra arrumar pra pedir uma comida pra nós comer Aí bateu, perguntei quem é E aí eu me disse Eu nem lavo a porta mesmo assim Eu tinha que se identificar Segundo a polícia foi em contato com você É, no lugar onde você estava, né Esses objetos É É isso? É Você é do Maranhão ou do Piauí? Esse, esse do Maranhão Do Maranhão? Eu moro no Piauí É Qual cidade é do Piauí? Teresina Teresina Aí o Cleito falando com a gente Cleito de que? Cleito Freita da Silva Cleito Freita da Silva Obrigado pela entrevista Amaral Junho em cima do Lança da Notícia Amaral Junho em cima do Lança da Silva Amaral Junho em cima do Lança da Silva